E aí galera, beleza? Voltando pra casa hoje dia 3 de março de 2015 São 13 horas e 40 minutos Estão passando aqui na cidade, já chegando aqui em Abreu Lima No estado de Pernambuco Seguindo pro sul aí, três entregas, Ponta Grossa, Clomenal e Itajaí Esse primeiro vídeo de retorno Vamos fazer o registro aí da cidade aí pra vocês E vamos pedir a Deus que nos acompanha nessa viagem de retorno aí E um abraço aí, vou dar umas pausas assim aqui pra que eu tô gravando em HD Aí fica muito alto Logo ali na frente eu retorno E aí, agora já estamos aqui em Abreu Lima Abreu e Lima Vamos na cidade Vagalinha aqui, área urbana, né? Tem muitos radares Hoje é terça-feira Vamos pegar 101 aqui Vou abastecer lá na cidade de Escada Pra frente de Abreu de Santo Agostinho O combustível já tá na reserva Mas dá pra rodar e entrar 100km daqui lá Talvez um pouco menos Vou pedir proteção de vinda aí E vamos lá Vocês me acompanhem na viagem de retorno aí Tava querendo ir lá por Ipatinga Alguém recomenda? João Molevar e Ipatinga Daí sair em BH lá pra ele depois pegar Pra Ponta Grossa O que vocês acham? Ali, aquela rodovia, será que é boa? João Molevar, Ipatinga Galera que mora pra essa área aí Eu pedi me ajudar, né? Aqui já começa um pouquinho Aqui vamos passar bem pelo centro Aqui da cidadezinha de Abreu e Lima É bem pesadinho Muito pedestre Trânsito Tem paciência Dá mais um pauzinho aqui Na frente eu ligo de novo Vamos aí, galera Aqui é movimentado aqui Você é nervoso aqui Esse pedacinho aqui De Abreu e Lima Movimento enorme A correria dia inteira Semana inteira Vou deixar registrado aí Um abraço pra galera que mora na região aí Apareceu só um ou dois aí Mas tá bom Só conheci o Mariano aí O Mariano foi lá me ver Lá pegou a moto Ainda saiu lá de Jordão Perto de Jaboatã No Guararap Foi lá em Itapissu Me conhecer Tá valendo, né? Me deu presente ainda Desde 2011 Que eu não passo aqui Cheio dois anos Fiz esse trajeto aqui Na época eu trabalhava Com 30 metros E a gente tinha que deixar Uma carreta lá perto Na entrada do Jaboatão Lá E vinha só com uma carreta Pra cá E aqui não podia Transitar Não pode transitar A 30 metros Não podia Eu não sei como é que tá agora Aí a gente deixava Uma lá E vinha só com uma carreta Pra cá Mas 2011 foi a última vez Que eu vim pra cá Fiz a mesma empresa ainda Que eu tô hoje Vou deixar registrado aí Tá calor Tá 34 graus Pessoa sem noção Se eu atravessar no meio Do trânsito ali Tem a faixa de pedestre lá Tem que tomar muito cuidado Até ia parar Mas tinha um colado Atrás de mim Aquele seu freio Que o carinha Me enche a traseira Tem um truquinho Lá que tava Em cima de mim Beleza então galera Fica um abraço Pra vocês e todo mundo aí Vou me acompanhando A viagem aí Vão ver o que que Vem pela frente Vão de boa Tranquilo Não vou rodar a noite Rodar só de dia Dentro dos limites Pra fazer uma viagem tranquila Assim a gente vai Vai levando a vida Esperamos que tudo nos proteja Em cada viagem É uma surpresa Tomar cuidado Ficar sempre ligado Prestar atenção Um abraço galera Até depois Tamo saindo aqui Vamos pegar agora Que sentido Maceió Aracaju Depois eu não sei Se eu vou Ali em escada Eu pego pela Eu acho que eu vou Por Paulo Afonso Novo Gostei daquele caminho lá Não tem tanto movimento É mais tranquilo Então tá bom galera Aqui ó Saindo já De Agrolima Pegando sentido Maceió Aracaju Que eu tenho Que abastecer Lá em escada E lá eu acho Que eu pego Pra Santantão Volta Eu pego a Pela Pela Por Paulo Afonso Registro aí Um abraço É pros meus amigos Pernambucanos Tudo bom Cabra macho É isso aí galera Um abraço Até depois De نa De Na De Na De Na